Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando as primeiras manobras básicas do patins street Antes de começar o vídeo, você que é patinador iniciante veio aqui procurando saber as primeiras manobras para iniciante no patins street Alguns conselhos, tente procurar primeiro uma quina relativamente baixa como essa e que você salte do chão sem rampa porque a rampa no começo pode até te complicar, você acha que te ajuda para saltar, mas ela complica um pouco Então procurar esse tipo de pico, vela, muita gente que é iniciante pergunta o que faz o patin utilizar uma vela normal de sete dias Eu vou estar passando aqui uma vela normal de sete dias, se precisando vou passando mais Algo que eu aconselho muito, caneleira galera, caneleira Onde você pode encontrar essa caneleira igual a minha? É na goroller.com.br É a skate shop que patrocina o canal aqui Então você pode acessar goroller.com.br e adquirir a caneleira Hurricane Essa aqui é com a minha assinatura, é o meu model de caneleira, mas lá tem outros desenhos Então acessa lá, a caneleira está R$70,00 e você pode usar o cupom de 5% de desconto Então, olha só, meia da Hurricane por cima aqui também Então por que da caneleira? Porque você falhar a manobra e cantoneira assim é a pior coisa Então, caneleira é imprescindível e óbvio o capacete Então, vamos dar início a essas manobras básicas que você acabou de chegar no Patins Street e quer aprender São elas Máquio Máquio, que é com o pé assim Soul, que é com o pé na frente S de Soul Soul Torque Pornistar Mistral e Mizu Vocês viram que todas mantiveram esse pé de base? Você vai ter que descobrir qual que é o seu pé de base Você vai ter que ir e começar por o pé e falar Cara, meu pé de base é o direito ou meu pé de base é o esquerdo Então, tenta sentir maior apoio Começa assim, vai, devagarinho põe um pé e levanta Fala, cara, eu tenho bastante apoio nesse, vamos ver nesse Vai, põe um pé e levanta Aí você fala, nesse eu não tenho tanto apoio Então, aí você vai identificar qual que é o seu lado de Soul Que é esse lado aqui do Patins Street, é o Soul Plate O seu lado de manobra de Soul Plate Vamos dizer, identificado que é o seu pé direito Você vai dar início à primeira manobra que vai te levar para as outras manobras Que vai ser a primícia das outras manobras Qual que é ela? É Máquio Mas antes de eu falar do Máquio Você tem que entender uma coisa Você que entrou agora no Patins Street E está querendo aprender as manobras básicas do Patins Street Essas primeiras Você tem que saber realmente patinar Então, joelho flexionado, peito para frente Essa é a postura que você vai ter que entrar na manobra E sair da manobra Olha só, joelho flexionado Peito para frente Pus o pé E levantei Estou começando a provar o Máquio Então, você já sabe a postura da patinação imprescindível Até na hora que aterrissar Estou no Máquio, vou cair no chão Joelho flexionado, peito para frente Eu estou seguro, estou na postura segura Joelho flexionado e peito levemente para frente Então, vamos começar a primícia das manobras O que é o Máquio? O que você vai fazer? Primeiro passo é Eu vou falar o passo a passo Mas você repete isso várias vezes Vem, joelho flexionado, peito para frente Vem do lado do caixote Põe o pé e o outro fica no chão E aí levanta O que aconteceu aí? Você vai fazer isso várias vezes É, você entendeu, sentiu É algo novo para você Você sentiu o tato do lado do patins Você sentiu como desliza Entendeu? Só que essa forma De você pôr um pé E esse ainda ficar no chão E depois levantar É roubado Não é uma manobra que vale Entendeu? Quando você faz isso É uma manobra roubada Mas por que eu estou te ensinando Da forma roubada? Para você fazer com que o seu cérebro Acostume-se nisso E claro que é imprescindível Com o tempo você ir se desligando De pôr um pé depois do outro Entendeu? Mas não se sintem envergonhados De fazer manobras Colocando um pé depois do outro O negócio é você tentar buscar evolução Não é aprender colocando um pé depois do outro E seguir só fazendo assim Um pé depois do outro Entendeu? Então, recapitulando Passe do lado do caixote Um pé no chão e um pé no caixote E levanta Sente, ó Cair, joelho flexionado Peito para frente Você começa a sentir Sentir o máquio E aí Parado Você vai começar Você já sabe a levada do máquio Parado aí Você vai começar A pular Cara Pulo é Sai o peito Vem os joelhos encolhidos Sai o peito Vem os joelhos encolhidos Então, ó Começa a Encaixar Pular com os dois pés E encaixar seu máquio E perder O vício De você vir Pôr o pé E levantar Só que é imprescindível Para você começar A se acostumar Com o máquio Fazer ela Pondo um pé Depois o outro E Eu não falei para vocês Que a postura da patinação é Joelho flexionado Peito para frente Muita gente começa no máquio E manda assim, ó Até roubado Encaixa E estica o joelho Cara O cara encaixa E estica o joelhão Cara Joelho flexionado Peito para frente A postura da patinação Na manobra é a mesma coisa O seu máquio não é assim, ó Joelho esticado O seu máquio é com o joelho dobrado Olha Joelho dobrado Olha Ó Coloquei um pé Depois o outro Joelho dobrado Então Você já sabe a postura do máquio Você já aprendeu A levada do máquio Que é Pôr um pé no chão Um pé depois o outro E levantar Pegou Então você sabe a levada E a postura E aí Treino Joga o peito Vem os joelhos Joga o peito Vem os joelhos Passado isso Você vai ter que começar A tentar Mandar a manobra Vá Pode pegar do meio do caixote Uma velocidade boa Joelho flexionado Peito para frente E comece a tentar Olha Ó Isso já É a sua manobra Zamba Mas eu deslizei pouco Eu não levei o seu caixote inteiro É Mas cara Você pulou com os dois pés Você encaixou o máquio E deslizou Parabéns Bem vindo ao patins street Essa é a sua primeira manobra E dessa Vai te levar para várias outras Então Você vai começar a evoluir isso Quanto mais você deslizar Mais legal vai ser Então você pega Mais da metade Joelho flexionado Peito para frente Aí você fala Cara Agora eu deslizei Demais Foi muito legal E você vai evoluindo E começa a fazer o que? Pegar do princípio do caixote Joelho flexionado Peito para frente Na patinação Joelho flexionado No máquio Ó Joelho flexionado No máquio Joelho flexionado E peito para frente Na aterrissagem E esse Foi o seu máquio E por que eu ensinei o máquio De primeira para vocês? Porque o máquio Leva para todas as outras manobras Ela é o seu pé de base E como Ela é o seu pé de base Você tem que entender Que agora Você já sabe o máquio Com o joelho flexionado Você tem que entender Que as outras É a mesma coisa Você vai ter que Acostumar-se Com o sol Vamos começar pelo sol Olha só Joelho flexionado E peito para frente Pus um pé E põe o outro Você vai aprender A levada do sol Lembra no máquio Que você começou fazendo A roubada O sol Você vai fazer também Olha do lado Ó Pus um pé Depois o outro E eu comecei A sentir a levada do sol E aí você Vai evoluir isso Entendeu o que te dá a base? O que te dá a base É o máquio O restante É posição de pé Você vai Treinando essa posição de pé Então Você Começou a pôr um pé Depois o outro E sentiu o sol E deslizou E falou Ah cérebro É assim que é um sol Você está preparado Para pular com os dois pés Treine parado Lembre-se o salto Sai Explode o peito para cima Vem os joelhos Ó Sol Você começa A pular com os dois pés E aí aquele mesmo esquema Vem do ladinho Pode pegar metade do cachote Devagarinho Explosão Isso já é sua manobra Você deslizou um pouquinho Mas já valeu O seu sol E aí claro Você vai evoluindo Para fazer o sol Pulando com os dois pés Do princípio do cachote Mas vocês entenderam Que todo o princípio da base É o máquio Se você sabe Se você sabe máquio Com o joelho flexionado Você vai fazer o sol Você vai fazer o sol como? Com os joelhos flexionados Você não vai dar o sol assim Tá ligado? Com os joelhos Você não vai dar sol assim Você vai dar o sol Com a postura da patinação Joelho flexionado Peito para frente Olha Na postura da patinação Joelho flexionado Peito para frente No sol Joelho flexionado Peito para frente Entendeu? E aí Você evolui Para dar Um sol grind Pulando com os dois pés Muito bem Na minha aterrissagem Joelho flexionado Peito para frente E aí Do sol Qual que é a terceira manobra Que você pode aprender? E ela teoricamente É um pouco difícil Talvez você não aprenda essa Mas eu já vou dar a dica Faz todo o mesmo A mesma didática Do pé de apoio É o sol torque Você põe o pé E dobra esse de torque na frente Essa manobra é um pouco mais difícil Para algumas pessoas não Mas para outras sim Então você faz toda a didática Que eu te ensinei do máquio Que o máquio vai te levar para todas E aí sabe a didática Que você fez do sol? De vir Pôr um pé Depois o outro Depois treina parado Você vai fazer no sol torque E agora você vai começar Do acid sol O mesmo esquema Vem devagarzinho do lado Põe um pé Depois o outro E começa a sentir O acid E aí saltar De acid Lembrando que no acid Você tem que se preocupar Em apresentar esse pé Mirar ele certinho aqui Você vai Encaixar e mirar esse Dobre ele ao máximo Joelho flexionado Um longe do outro E peito para frente E aí você vai treinar o pulo Treinou o pulo Muito bem Vai começar A deslizar Isso já é tua manobra E aí você vai fazer O caixote Do comecinho Vai treinar para isso Aí Errei Você está vendo Que eu como patinador profissional Erro a manobra Você vai errar Várias vezes Você só não pode Desistir Mano Erre que fosse Cinquenta vezes Você está começando Eu como patinador profissional No começo Eu fiquei quatro anos Em quatro manobras Do nada Eu peguei a manha E aprendi quase todas Então não desista Aí ó S de sol De novo Eu não sou muito bom dela S de sol Perfeito S de sol E aí Vem as manobras Mais fáceis Na minha opinião O pornstar E o miso Faça a mesma didática O pornstar Põe o pé E esse pé de trás O pornstar É a manobra mais fácil Essa Na minha opinião Essa aqui Você pode Até sentar No pé de trás Aqui para ir aprendendo Muita gente começa assim Então eu vou fazer um pornstar Para você ver E você faz toda a didática Toda a didática Que eu te ensinei De todas as manobras Pornstar Vocês viram Que ela é a manobra Mais segura Você dobra os joelhos E peito para frente Você pode até sentar No pé E aí vem A que eu sem dúvidas Nenhuma Acho mais fácil Que pornstar O miso Porque você Quando põe o pé de máquio Você só se preocupa Em resvalar o pé de trás Esse é o miso Você coloca Um pé Depois o outro E põe o de trás E aí o interessante Da postura do miso Esse pé de máquio Joelho Flexionado Como tem que ser E esse joelho Flexionado para lá Essa é a postura do miso Faz toda a didática Um pé Depois o outro Depois explosão Pular Depois querer deslizar Um pouco E aí Dá o miso inteiro E aí Por fim Nós fechamos Com o mistral Esse é o mistral As pessoas costumam Quando põe o pé de trás Aqui Tomar o escorregão Então é imprescindível Que a postura Que eu te falei Da patinação Peito para frente Joelho flexionado Esteja em dia Então você põe o pé Do mi Põe o pé de máquio Roubado Põe o mistral Flexionei o joelho E peito para frente Colocou Põe esse Flexiona o joelho Olha Joelho dobrado Um distante do outro E aí você começa A explosão Parado Treinar o mistral E querer deslizar um pouco No mistral É a manobra que você mais Tem que jogar o peito Para frente Olha Mais para frente eu jogo Eu dou o mistral Já joga o peito Para frente E aí você dá O mistral O caixote todo Peito todo Para frente E é isso galera Essas foram As primeiras manobras As manobras Para iniciante Do patins street Eu espero que vocês Tenham gostado Aqui no canal Se você é novo Seja muito bem Fib Aqui no canal A gente tem uma Playlist de manobra Tem muitas manobras Legais para você aprender Tem um vídeo De todas essas manobras Já aqui Mas muita gente Pede para Eu regravar E explicar um pouco melhor Então está aí o vídeo Você que já sabe As manobras Mostra esse vídeo Para seus amigos Fala Vem patinar Convida Você já parou Para pensar Se você já convidou Alguém Para fazer o seu esporte Convida Vem conhecer O patins street E essas são As primeiras manobras Básicas Com patins Do lado do soul plate Manobras de soul Então foram Máquio Miso Pornstar Mistral Soul Soul torque E S de soul Sete manobras Para iniciante Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixa seu like Compartilha para os amigos E não se esqueça De se inscrever no canal Que fortalece demais E não deixe de usar O seu cupom De 5% Na GoRoller.com.br O ato dos caras Estão aqui embaixo Vem conversar com a gente Um papo de patinador Para patinador A gente conversa com vocês Tira todas as dúvidas E insere você No patins street E até mesmo Na patinação Na GoRoller A gente vende patins Urbano Patins quad Patins fitness Tudo com relação A patinação Aqui na GoRoller Nós temos Aqui né Aqui eu digo Porque o canal É patrocinado Pela GoRoller E eu só tenho A agradecer Essa parceria Então Chama GoRoller No Whats É nóis Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma